É muito bonito o gráfico, cara. Olha só isso. Não tem que esperar menos da Square também, né? Em questão de gráfico, eles sempre foram excelentes em fazer, assim, personagem. A CIDADE NO BRASIL Pisou na flor, hein? Maldade. Caralho, que olhei um verde bonito, rapaz. Olha só isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá, legal. Controlando. HAL! Quem vai lá? Você está aqui. Tá. Use o quadrado para atacar com a espada do Cloud. Segure o quadrado para atingir vários inimigos por perto. Ok. Você está chegando conosco. Não acho que não. Não acho que não. Pode chegar ao nível 7? Caralho. Boa. É porque é demo, né? Boa cara, essa parte que já é mais avançada. Quem vai me ajudar? Muitas mãos onde eu posso ver eles. Muitas mãos onde eu posso ver eles. Sua personagem pode realizar as suas especiais. Usa a carga imediatamente. O povo faz para depois. Atacar em minutos para encher a barra. Ok. Viva! Muitas mãos onde nós tiramos! Vem em frente. Terceira leastira. Bem, tu queres enfrentar o main do mundo? Mas tu ocideliz. Não se suficiente. Você se an draga a barra. Se você não está em combate pode consultar o mapa, ver menus, blá blá blá, isso aí é óbvio. Quando ele aparecer, aproxima-se com o personagem para saltar, ok. Eles saltam sozinhos. Aperte o R1 para defender, ou esquivar, ok. Você está vindo conosco! Você não pode se aproximar. Eu apertei o R1, mas não contou muito não. 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 Eu nunca estava em confio. Tá, o triângulo então é o botão de interação, teve luz e poções, ok, luz granada, ok também, quando achar caixas com o logotipo da She-Ra, aperte o quadrado para quebrados com sua espada, elas podem encontrar itens úteis com poções que o Pepper vê, tá, então eu encontrei, né, tá falando, só que eu não sei aonde, Então, qual é o cara do Solider Boy? Ele é um de nós agora? O cara do Solider Boy, não tem um olhão, não tem um olhão, o tamanho do olhão? Cloud, Cloud Strife, e ele não é mais um soldado, ainda mais, ele é um profissional, além do resto de nós, eu estou feliz de ter ele, Isso é uma unidade de uma vez, quando está terminado, nós estamos terminados, Ele também há um belo receillas de trabalho Ele tem um barmão, né? Deve ser uma gostosa de olhar. Isso é coisa não é? Só para webinar uma vez o Dolores Flowers, ela tem queあるim, não é? Mas supra que sou a pessoa. Então, a gente não tem um Zukunft, certo? Cloud? Eu diria que você não está 94 com o mesmo Index da Terra. Com a gente até a cerca da terra. Deve a ficar ali como $50! Ah. Vamos, ninguém faz algo tão louco apenas por dinheiro. Eles não acham que você é um verdadeiro creador, mas você sabe o que eu acho? Não interessa. O que? É verdade. Você deveria ser a renda do dinheiro, Merc. Toda última gil. Aperte R3 para fixar a mira em um alvo. Aperte R3 para fixar a mira em um alvo. Aperte R3 para fixar a mira em um alvo. Aperte R3 para fixar a mira em um alvo. Aperte R3 para fixar a mira em um alvo. Aperte R3 para fixar a mira em um alvo. Aperte R3 para fixar a mira em um alvo. Aperte R3 para fixar a mira em um alvo. Aperte R3 para fixar a mira em um alvo. Aperte R3 para fixar a mira em um alvo. Aperte R3 para fixar a mira em um alvo. Aperte R3 para fixar a mira em um alvo. Aperte R3 para fixar a mira em um alvo. Aperte R3 para fixar a mira em um alvo. Aperte R3 para fixar a mira em um alvo. Aperte R3 para fixar a mira em um alvo. Aperte R3 para fixar a mira em um alvo. Aperte R4 para fixar a mira em um alvo. Aperte R3 nucah arma em um alvo. Aperte R3 incluído e cấy a pera, Aperte R4 para fixar a mira em um alvo. Vamos fazer dolar. Vamos fazer esto com tu e com tu o trabalhar com tu. Ah, ele tá tentando abrir a porta... E três, dois... Caralho, eu estou bem. Quem está lá? A porta! Não, espera! É terminado! É minha linha. Ele está alone. Nós podemos pegar ele. Fazer ele! Enfim! É isso? Nós estamos voltando! Vamos lá! Ele sempre sabe apenas o que dizer. Certo! É bom que eu conheço alguém que possa nos enviar os passcodes. Pity ninguém mais em comandante vai falar com nós, mas o que você pode fazer? Então estamos bem. E o Fênix? Então, você conhece a Tifa, certo? Não é realmente meu negócio, mas vocês estão próximos? Tifa e eu... 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 Tifa e... Tifa e eu... 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 Tifa e... Tifa e eu... 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 Tifa e... Tifa e... Tifa e eu... 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 Tifa e... 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 Tifa e...